E ó, gente, até sexta-feira tem bazar, e bazar do bom, hein? Você compra aí pra sua casa, pra você, pra família, é bazar solidário, que ajuda pacientes renais crônicos em situação de vulnerabilidade social. A Isabela Corrêa tá de volta, conta agora pra gente certinho onde a ação tá sendo realizada, quem pode participar, e ó, Isa, mostra um pouquinho do que tem aí pra deixar o pessoal realmente com água na boca e ir até o bazar. Mostro sim, Sabrina, eu sei que tem muita gente aí da redação interessada em saber o que tem por aqui pra saber se pode vir daquela olhadinha, e eu já garanto que sim, tem muita coisa bacana por aqui. Tem moda pra mulherada, pra homens, pras crianças, tem diversas roupas, seja de festa, tem roupa mais social, tem pras crianças também, agora que tá nessa época mais fresquinha, né? Tem casaco também, tem bijuteria, gente, tem tanta opção, lenços, enfim, opções não vão faltar, mas eu não vou entregar tudo, porque eu quero que as pessoas venham até aqui o bazar conhecer e ver as opções que estão disponíveis. E pra saber certinho, então, como que funciona, até quando que vai, principalmente os horários, eu vou conversar com a Jennifer dos Santos, que é responsável, então, pelo voluntariado aqui do ProRim. Jennifer, uma boa tarde pra você e conta pra gente. O bazar já começou no dia de ontem, vai até sexta-feira, e como que foi feita toda essa arrecadação dessas roupas? Porque são muitas que estão disponíveis. Boa tarde. Então, todas as peças que nós temos aqui no bazar são frutos de doação da comunidade, né? A gente recebeu também algumas doações de confecções e de lojas com peças novas, mas a grande maioria foi a comunidade que nos trouxe e agora tá disponível pra outras pessoas também adquirirem. E conta pra gente, aquela dica de amiga, a partir de qual o valor que as pessoas já conseguem levar alguma roupinha daqui? Então, a gente tem peças a partir de R$ 5,00, né? Mas a maioria tá no valor de R$ 10,20, temos algumas que são com valor um pouquinho mais agregado, né? A partir de R$ 100,00. São peças um pouquinho mais em bom estado ou com uma marca, ou tem o seu valor um pouquinho a mais aí no mercado. Mas são peças boas, principalmente agora que tá nessa época fria, com esse tempo de chuva, tem vários casacos bem quentinhos que realmente quem vir pra cá vai ficar interessado. Tem também roupa de festa, a gente tava falando antes, tem lenço, tem bolsa, acessórios. É uma grande opção e, além disso, o mais importante, né, Jennifer, é que o valor arrecadado vai ser justamente encaminhado pra essas pessoas que estão em tratamento, porque isso envolve várias áreas da vida dessas pessoas, não só o tratamento, mas principalmente a parte financeira. Exatamente. O objetivo do Bazar é a gente arrecadar recursos pra compra de cestas básicas, que a gente distribui pros pacientes em situação de vulnerabilidade social. Em média, a gente atende 86 famílias por mês, mas esse número varia também, né? E o restante, ele vai ser também agregado ali no tratamento dos pacientes renais, que são atendidos pela Fundação ProRim. Bom, e aqui o atendimento começa às 9 da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Fala certinho pra gente o endereço, pra quem tá nos acompanhando, vir até aqui, então, e conferir todas essas novidades que estão aqui disponíveis. Claro, como você falou, a gente vai ficar até a sexta-feira, dia 14, né, das 9 às 17 horas, sem fechar pro almoço. Então, quem tá aqui passando pelo centro, pode vir aqui dar uma olhadinha. E o bazar, ele tá sendo realizado aqui no auditório do Instituto de Educação da ProRim, na Rua Mário Lobo, número 45, ao lado aqui do Shopping Cidade das Flores. Então, tá aí feito o convite, muito obrigada, tá, Jennifer, pela entrevista. Pessoal, fica o convite pra você, tá precisando daquela roupinha agora, pra se aquecer um pouco mais no inverno, quer presentear alguém, ou só quer fazer o mais importante, quer ajudar, então vem até aqui, até a sexta-feira, então, atendimento das 9 da manhã, até às 5 horas da tarde. Fica o convite pra você que tá nos acompanhando, fazer o bem pra quem tá precisando. Eu volto contigo, Sabrina. Obrigada, Isabela. E, ó, deu pra dar uma olhada, assim, enquanto você falava, enquanto conversava ali também, um pouquinho no que tem. Uma peça que a pessoa levar, já vai estar ajudando com certeza. Obrigada, Isa.